A gente continua girando a nossa reportagem para falar sobre o clima seco aqui no Brasil, os incêndios florestais. No Mato Grosso, lá está o repórter Bruno Pinheiro, que acompanha também uma reunião do setor do agro. Bem-vindo, Bruno. Boa noite, bom trabalho. Oi, Tiago. Ótima noite a você. Um dia muito quente aqui na capital do estado, em Cuiabá. Aqui é uma região que no final do expediente as pessoas costumam usar para fazer atividade física, mas acaba sendo esvaziado porque está muito calor e a umidade relativa do ar em 22%, muito baixa realmente, e acaba dificultando, já que há muito tempo não chove. Hoje eu estive justamente no evento do agro aqui na capital federal, na capital do estado de Mato Grosso, conversando com diversos nomes, representantes, e visitei uma sala. Essas são imagens de uma sala de monitoramento em tempo real. A cada instante, um relato é repassado via satélite, informações em tempo real sobre os focos de incêndio, de acordo com o monitoramento do governo federal. São 2.866 focos de incêndio somente nas últimas 48 horas, o que aumentou e muito. Agora, esse levantamento é feito em tempo real por uma equipe do corpo de bombeiros aqui da capital do estado, olhando toda a região, inclusive as áreas indígenas. Um pouco mais de 50 áreas indígenas foram atingidas com incêndio justamente. O deputado Carlos Avalone é o atual presidente da Comissão de Meio Ambiente e é responsável justamente por acompanhar essa sala de situação aqui na capital do estado. Ele explicou em uma entrevista exclusiva à Jovem Pan sobre esse efetivo. Mais de 450 homens estão atuando diretamente no combate a esses incêndios. Vamos ver. Nós temos aqui uma estrutura muito grande do exército aqui, há mais de 60 dias, instalado aqui com mais de 50 oficiais e soldados, dando cobertura e comida, banho, helicóptero para levar os brigadistas e os bombeiros para dentro do Pantanal. Na Transpantaneira, nós criamos cinco poços artesianos, furamos cinco poços artesianos e criamos tanques com 2 milhões de litros de água para a alimentação dos animais e um lugar também para pegar água para os bombeiros. Ainda hoje, durante o evento do G20, com várias discussões, conversei com o assessor especial lá do Ministério da Agricultura, o Carlos Augustin, que me disse justamente que não tem como fazer uma condenação ao produtor rural, ao agronegócio, que eles são responsáveis por essa seca no país, que isso é um problema no mundo inteiro, mas existem algumas exceções, que esses sim deverão serem responsabilizados. Vamos ver. Não podemos criminalizar o agricultor pela seca que está acontecendo. Quer dizer, se eventualmente algum agricultor se usou dessa seca para fazer fogo criminoso, é óbvio que isso é uma coisa odiosa. Mas a verdade é que uma seca como essa, ela é um indutor do fogo. E dentro disso, existem alguns que criminosamente se aproveitam dessa situação. Aqui na região norte do estado, o fogo avançou em dois caminhões que estavam na rodovia, atingiu inclusive equipamentos, atingiu maquinários. Infelizmente, um homem acabou morrendo também em meio a esses incêndios, que acabam intervindo em rodovias, avançando rios, inclusive, e atravessando para um outro lado. Ainda não tem expectativa de chuva nesta região do estado de Mato Grosso. É situação difícil por aí.